E aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã Fume que esconde e olha maluqueiro Calma aí, segura aí tio Essa moto não corre nada O que porra é essa aí, vai gravar em terceira? Não, primeiro, é em terceira e final Essa moto é arranca, dá um grau, você é a mostra Dá um grau, toda durou né Eu vou montar um rasta agora, valeu No verde é, logo na subida No verde é de lá né Oxi, essa moto não tá correndo nada Olha! Que porra é essa? Sumiu! Caralho! Bahia! Bahia! Meu pneu está verde! Seu pneu? É! A roda? Não! É que aqui está a moto normal, caralho! Mas a moto normal não modifica não? Não! Fica original não! Agora eu vou... Deixa eu... Vamos pegar fazer algum bagulho daora aí! Fazer o que? Um vale? Fazer um vale! Vamos lá! Cadê? Não tem uma lojinha! Uma lojinha da esquina lá em cima! Vamos lá! Aqui, caralho! Sobe a rua, porra! Vamos lá! Vamos lá! Mano, eu estava achando essa porra! E o caralho fica tipo um bagulho verde! Um bagulho verde? Sei lá! Sei lá! Cadê a moto? Cadê tu, Zé? Cadê? Ela não mudou o que é eu! Caralho! Você com a moto dessa, você não tem moral nenhuma! É melhor eu toque, tá de bode ou tá de bode sem? Pistola zerada se o cara tiver a mão é tomar a parte de simular, tá de bode? Ah, tem que ser mais de longe. E essa arma aqui? Tá maluco. Aí fala no vídeo, vai falar, caralho, se você mudou, eu to maluco. Eu to maluco, eu to maluco. Pode digitar isso mesmo. Ah, hello. Hello. Passaram tudo. Eita, cadê a arma? Ai, bro. Tem nem embala, né? Eu to com um AK, velho, sem embala, sei lá. Parece só um AK, tá ligado? Aqui, ó. Vai lá, lá. Parece que tem só lá. Logo vim pra ficar paritinho na paritinho. Ah, porra. Quebrou a arma aqui. Cadê? Nem ele vai fazer o lucro. Aí, trouxa, vai. Vai, dá as costas aí. Fazer o tomatinho. Nossa, que eu fudeu o tio. É agora pra dar fuga, ó. A polícia subindo e a polícia descendo. Puxa, eu subo. Puxa, você vai subir como aí, zé? Puxa, não subi, não. Nossa, a polícia aqui, ó. Moio, 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 moio. O cara nem botou o capacete. Fuga em primeira pessoa. Eita, carrinho desgraçado. Tem lá o 4V. Cadê você, viado? Olha o helicóptero em cima de você, ó. Eita, porra. Porra, porra, puta, véi. Ae, dei fuga, já. Estou louco 3 estrelas na orelha. Subiu o bagulho, tipo. Porra, porra, por isso aqui. Ae, tá arranquei o bagulho ali de telefone. Ae, porra. Vai tio. Três anos pra dar fuga. Tô com logo duas balanças com elas. Foi logo o tiozão lá, né? Nossa, eu vou dar de frente com a viatura. Nooooossa. Ae, porra, tá aparecendo a fuga aqui. Deu fuga ré? Na hora que eu trombar com a luzinha da viatura, tá ligado? Que mostra no mapa. E aí eu deu fuga. E aí